A direita do fundão, quem tá cheiroso e pode levantar o braço ainda, mas assim, mas assim, tchau, tchau A minha cabeça está virada, o corpo é a maltrata A tortura de alguém, o ombro pra chorar, só no seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, alto e profundo, o tempo que não tem que dar certo, antes de eu crescer, sim, meu coração Pois as vezes eu quero, eu quero que você venha aí, eu quero que você venha aí, eu quero que você venha, eu quero que você venha Vamos ver, vamos lá, vamos lá Pois as vezes o rei, elas me passam na cabeça, o amor de Deus é o marco de Deus é o cheiro Pois as vezes malucas como te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Sentimento louco, amor de Deus, acho que o desligado desse mundo Antes que eu deixe esse meu coração A minha cabeça está virada, o corpo é a maltrata A minha cabeça está virada, o corpo é o que você venha, eu quero 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 O que é isso? 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 O que é isso?